Aí, aqui, pessoal, agora nós vamos fazer o nosso ponto puff, né? Pode vir em qualquer ponto aqui, ó. Coloca a sua agulha. Busca o fio. Faz aqui um pontinho, ó. E agora, nós vamos deixar essa laçadinha aqui maior. E vamos enrolar aqui, ó. Você vai vir aqui dentro, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Agora, você vai pular um pontinho e vai vir aqui no próximo. Opa! Aí, você vai vir aqui fazer duas correntinhas. Aí, você vem aqui, ó, embaixo desse ponto, ó. Uma vez. Duas. Três. Três. Quatro. Pula um ponto de base e vai no próximo. E tira. Ó, dessa forma. Aí, faz duas correntinhas de novo. E vai repetindo, ó. Por baixo aqui do ponto puff. Ó, uma vez. Duas. Três. Quatro. Pula um pontinho de base e vai no próximo. Certo? Uma. Duas. Uma. Vou repetir bastante pra vocês, pra vocês... Pegar direitinho aqui. Certo? E aqui, qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo. Ó. Você vai sempre observar que as laçadinhas estão todas por igual, né? Pra não ficar feio o ponto. Pula um pontinho, vai no próximo. E prende. Uma. Duas. Vocês vão fazer assim, ó. Até vocês chegarem aqui no iniciozinho, né? Fechando a carreira. Vocês podem aplicar esse ponto aqui em vários tipos de peça também, sabe? O ponto puff, ele é bonito, muito bonito. E é isso. Façam aí o de vocês. E aí, vocês.